A dona Sirley todo ano participa da feira da Pichincha da Pai. Desta vez a dona de casa encheu três sacolas com roupas, sapatos. Estou levando um monte de coisa. Eu levo lá para a Serra dos Lemes. Eu tenho um brechó lá também. Muitas peças eu dou para as pessoas carentes. Aquelas que dá para vender a gente faz o precinho melhor. Eu dou muita roupa para os carentes lá da Serra dos Lemes. Além de roupas e sapatos, na feira também era possível encontrar fogão, lava-louça elétrico, televisão, ferro de passar roupas, entre outros itens. Tudo em bom estado de conservação. Muito bom. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Trabalhar. E a opinião é que é bom. Tem muita coisa boa. Eu achei o bazar muito bom. Eu estou levando um sapato para me dar de presente. Mas é muito bom. A feira é tradicional, por isso que todo ano muita gente participa. O dinheiro arrecadado com as vendas é para a manutenção dos serviços oferecidos pela PAI para mais de 600 alunos. Essa feira da Peixinche é de suma importância para a manutenção da entidade. É uma feira com produtos arrecadados dentro da nossa sociedade. Aquilo que você tem na sua casa, que muitas vezes não é útil, pode ser útil a alguém. E por um preço muito em conta, a pessoa consegue adquirir produtos e ainda nos ajudar a manter mais de 660 jovens, crianças, idosos com deficiência da PAI.